Salve, salve! Salve, salve, gente amiga! Estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip aqui pela Boas Novas. Sempre com a alegria de saber que temos a sua audiência. Você juntinho com a gente, programa de sábado feito por você. Sábado é uma beleza, né? A galera escreve pra gente, vem aqui pra pauta, é isso mesmo. E a nossa programação de sábado é toda feita por você que participa junto com a gente na programação do nosso programa. Que vai lá no Facebook, na página do Galeria Clip, que manda sugestão de clipe, que manda e-mail pra gente. Se você, poxa, posso fazer isso? Pode sim. Escreva pra gente, participe. O programa de sábado, por exemplo, é todo feito pela galera que participa. Valeu? Com consenso, na verdade o programa de hoje vai ser feito pra você. Esse é o seu especial de aniversário. Dá uma olhada. Rodou? É um privilégio falar de você e estar comemorando o seu aniversário. Você tem sido um filho maravilhoso, bondoso, amoroso. Continue sempre assim. Deus te abençoe. Salve, salve, meu querido irmão. Parabéns por esse dia. Que Deus te abençoe sempre. Que a sua vida seja exemplo sempre, como tem sido. Que as suas fronteiras se alarguem e passo a passo Deus te guie, querida. E eu quero pedir um clipe nesse momento. Danny Grayson. Passo a passo. Que passo a passo, me guias. Hoje sempre te seguirei. Que você possa sempre ser um seguidor de Jesus, levantando a bandeira do reino. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te amo, querida. Valeu. Caramba, o que falar, né? Minha mãe, querida. Minha irmã, cantora também. Manda bem, né, Liane? Manda bem. Legal, ela pediu. A gente vai com passo a passo da Danny Grayson. Estou emocionada aqui. Não sei nem o que eu faço. Não sei nem o que eu faço. Não sei nem o que eu faço. Oh Deus, Tu és meu Deus e pra sempre Te adorarei Eu Te busco de manhã, em Teus passos caminharei E passo a passo me guiar, hoje sempre Te seguirei Oh Deus, Tu és meu Deus e pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus e pra sempre Te adorarei Eu Te busco de manhã, em Teus passos caminharei E passo a passo me guiar, hoje sempre Te seguirei Oh Deus, Tu és meu Deus e pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus e pra sempre Te adorarei Eu Te busco de manhã, em Teus passos caminharei E passo a passo me guiar, hoje sempre Te seguirei E passo a passo me guiar, hoje sempre Te seguirei E passo a passo me guiar, hoje sempre Te seguirei Legal, a gente vai pro break aí, eu tô ainda me refazendo aqui Da emoção, né, que a produção fez surpresa mesmo, não sabia Meu aniversário foi ontem, a galera fazendo esse reconhecimento aí Hoje a gente vai pra um breve intervalo e a gente volta Eu não sei o que que vem, vem surpresas boas aí, eu acho A gente volta no próximo bloco com mais Galeria Clique Legal, estamos de volta nesse programa aqui, eu acho que ele é um pouco especial, né Tá ligado, né, primeiro bloco, fui surpreendido aí Pela reconhecimento da galera aí do meu aniversário Não vou falar a idade não, tô novinho, tô novinho, né Fica ligado, mas aí eu não sei o que que vem Me conta, tem mais recado pra você, dá uma olhada, agora esse é especial Legal Oi meu amor, a gente tá passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Que o senhor te abençoe, que você continue sendo esse homem maravilhoso Marido exemplar, amigo, companheiro Muito obrigada por todo o carinho, por todo o amor Um grande beijo Queria pedir um clipe da Gabriela Rocha, Deus Santo Nome Rapaz, aí, minha esposa querida, Michele, com meu amigo Pitoco Pitoco mandou Então a gente vai com Gabriela Rocha, teu santo nome Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se despaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo dó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo gelo dobrará A ouvir teu nome A ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu santo nome Teu joelho dobrará ao ouvir teu nome, Jesus Jesus, Jesus, eu sei que todo ser confessará Louvado, louvado seja, louvado seja o teu santo nome, Deus Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Deus Todo ser confessará louvado seja o teu nome, teu santo nome Teu santo nome, teu santo nome, Jesus, Jesus, Jesus Não há ninguém, não há ninguém como tu, Jesus Legal, eu tô só sendo surpreendido aqui, na sequência eu não sei o que vem Eu sei que tá sendo comemorado o meu aniversário, mas tô sendo surpreendido aqui pela produção Vamos lá entrar, vamos lá entrar, vamos lá entrar, vamos lá entrar na sequência, fica ligado aí E aí pai, tranquilidade? Olá pai, isso aí Parabéns, feliz aniversário É muito bom poder estar mandando essa mensagem Que Deus continue te abençoando, que o Espírito Santo continue guiando os nossos passos e Jesus sendo o nosso alvo Que a gente continue com as nossas resenhas E tá ficando coroa, hein? Mas não posso revelar aqui a idade, né? Não sei Mas gostaria de pedir um videoclipe de uma música, uma das músicas que eu mais gosto É uma música que fala até da relação de pai e filho É, no caso de Deus Pai, né? E o nome do cantor é o Scott Step O nome da música é The Great Divide Grande abraço, valeu Ah, meu filhão, cara, você é meu tesouro assim Puts, vocês estão demais, hein, bicho? Vocês foram lá, foram nas paradas todas Cara, muito obrigado, filhão A gente vai com o Scott Step Eu tava olhando ali na ficha e falei Pô, isso aí é coisa de gente fera, né? Tem um filhão mandou aí, legal I have run to the ocean Through the horizon Just a song I've waited for the light to come And at times I would give home And at times I would give home You have wrapped your loving arms round me And with your love I'll overcome You have loved me when I was weak You have given unselfishly Kept me from falling Falling Everywhere Bought my knees You set me free To live my life You became my reason To survive The great delight You set me free I've been on heaven's doorstep With the door open With the door open One foot inside I've cried out God, give me answers Please, host, child I'll tell you why You have loved me When you were weak You have given And unselfishly Kept you from falling Falling Everywhere Bought your knees You set me free To live my life You became my reason To survive The great delight You set me free To live my life You became my reason To survive The great delight You set me free You set me free Oh, our love is beautiful Oh, isn't this beautiful Times have changed But you were made By everything Your love is beautiful So by my side We survived The great delight Isn't this beautiful You set me free To live my life You became my reason To survive The great delight You set me free You set me free To live my life You became my reason To survive The great delight You set me free To live my life You became my reason So by my love To live my life You set me free You set me free You set me free My husband My wife My wife My wife Everyone Everybody People who are Like People who have A representatividade Very big This is the family It's a thing That emociona A gente And I'm grateful For the production And I think I'm a surprise I don't know I don't know I'm sure I'm a surprise I don't know I don't know You set me free Ficar de fora A gente tem um recado Para você também Confere Salve, salve Meu amigo Lincoln Quero te dar parabéns Pelo seu aniversário Que Deus te abençoe Grandemente Lincoln Feliz aniversário Tudo de bom A gente reuniu a equipe Aqui uma parte dela Para dizer o quão bom É trabalhar junto com você O quão abençoador Para a nossa vida Conviver com você Diariamente E o que a gente tem A dizer é o seguinte Pedir o clipe Do Juliano Som Do Livros para Adorar Vai valer a pena E como é que é a galera? Feliz aniversário Valeu, obrigado A toda a equipe Essa galera aqui Alguns já caminham Alguns anos juntos Alguns chegaram Há pouco tempo Mas sempre O carinho de vocês Cara, às vezes A gente fala Algumas coisas aqui Mas não é querer Ser reticente Nem ser piegas Um dos grandes motivos Eu tenho um chamado De estar aqui Na Boas Novas Já vou para 11 anos aqui Mas uma das coisas Que me motiva A estar aqui São as pessoas Que estão aqui Isso não é uma Falação Isso é verdade Eu tenho outros trabalhos Me envolvo em outros projetos E eu sei a dificuldade De a gente estar Em alguns lugares Porque são lutas Estar com algumas pessoas Mas aqui há um ambiente De pessoas maravilhosas Como vocês Eu fico feliz Em estar perto de vocês E sou grato Pela vida de vocês Obrigado aí Vamos lá Juliano Som Vai valer a pena Não compreendo Os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas Me sustentas Em minha dor E isso me leva Mais perto Mais perto Mais perto Dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Nas fontes Desesperado Eu te busco Frenético Acredito Que a visão Da tua face É tudo Que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Senhor Vai valer a pena Mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Não compreendo Os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Te darei Me sustentas Em minha dor Isso me leva Mais perto De ti Mais perto Dos teus caminhos E ao redor De cada esquina Em cima De cada montanha Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Nas fontes Desesperado Eu te busco Frenético Acredito Que a visão Da tua face É tudo 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 Que eu preciso Te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Dizer sim Dizer sim Pois quando o grande dia Chegar Pois quando o grande dia Chegar Quando o grande dia Chegar Chegar Eu sei Eu sei Eu sei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu, valeu, valeu Dizem sim, valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Legal, obrigado pela sua companhia, né? A gente vai ficando por aqui hoje Esse programa é super especial Queria agradecer a Dani, essa diretora maravilhosa Representando toda a equipe também O carinho de vocês pelo meu aniversário Aniversário é um negócio que a gente vai chegando a uma determinada idade Que a gente não gosta muito de comemorar Que vai ficando, como o meu filhão falou, tá ficando coroa e tal Mas é muito bacana os anos que a gente tem vivido Na graça de Deus, né? Eu sou muito grato a Deus pelos anos de vida aqui na Boas Novas Pelo privilégio de estar aí com você, juntinho com a tua audiência A gente sempre sendo presenteado pela tua audiência na casa da Boas Novas Usando isso aqui como ministério do Senhor mesmo Pra falar de música, pra falar de amor Pra falar de salvação, pra falar de transformação Tantas são as pessoas que me agradecem Lincoln, ouvir aquele teu recado Você falou no final do programa Eu fui abençoado por aquilo A gente tinha aquela força Anos se passaram, me lembro de você Eu era adolescente Isso é tão gratificante Eu sei que o Senhor tem me preservado aqui E eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de mais um ano Estar por aqui e estar contribuindo na vida de todos vocês E sendo abençoado por vocês Eu vou pedir um clipe que fala muito ao meu coração Que é, quero ser como criança Eu tenho um jeito assim Que a galera, pô, o Lincoln parece tão jovem e tal Como é que é isso? Isso é coisa de Deus mesmo, sabe? Parece que tem uma criança aqui No sentido da energia, da vitalidade De querer viver mesmo Que é uma criança assim, fruto do que o Senhor tem me abençoado, né? A saúde e a vitalidade de alguém que quer Ah, quer ser mais jovem Não, não é isso não É a alegria mesmo de ter uma jovialidade a serviço do Rei E que Deus possa te abençoar muito Obrigado E que a gente possa comemorar mais aniversários por aqui na Boas Novas É claro, com a sua audiência Eu vou ficando por aqui E a canjinha de hoje é com o meu amigo David Killam Grande brother, grande amigo da antiga Com essa canção Quero ser como criança Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Quero ser como criança Te amar pelo que é Oh, vou querer Voltar à inocência Acreditar em ti Mas às vezes sou levado E a mudança de crescer É a mudança de crescer Obrigado.